A lei do Senhor é perfeita E restaura a alma O testemunho do Senhor é fiel E da sabedoria aos simples São mais leis legais do que o outro tempo alto São mais noces do que o mel E o Deus te abençoe Os preceitos do Senhor são velhos E abertos são O mandamento do Senhor é o muro E domina os olhos São mais desejados São mais doces do que o mel E o Deus te abençoe O temor do Senhor é em mim E permanece para sempre Os juízos do Senhor são verdadeiros E todos igualmente justos São mais desejados São mais do que o outro tempo alto São mais doces do que o mel E o Deus te abençoe As palavras dos meus olhos E o dedicar no meu coração Sejam agradáveis Sejam agradáveis na Tua presença Ó Senhor Ó Senhor Ó Senhor Seja uma granada pela tua presença, ó Senhor.